Bom dia, reporte. Conversa agora com Gislaine Itotti, CEO do grupo Brasil H2, que atua no mercado de saúde, fornecendo rouparia hospitalar para os maiores hospitais do país. Gislaine, como vai? Tudo bem? Eu estou bem, André. Quero agradecer a você, a Cris e o Money Report por essa possibilidade de dividir aqui um pouco da minha história com vocês, porque eu acho que o interessante é a gente sempre dividir histórias de gente de verdade. Eu sou gente de verdade, como todo mundo, erro acerto e toco a vida. Gislaine, me diz uma coisa. Você tem uma carreira interessante, você trabalhou na área de vendas em diferentes empresas, na área de saúde, sempre trabalhou com isso. De uma vida atribulada, mas confortável. E de repente você resolveu encarar uma briga maior, saindo, deixando o cargo de executiva, deixando o cargo de chefia, para de certa forma abraçar o mundo. Você resolveu ser dona, filhando a sua empresa, você deixou de ser executiva e virou uma empreendedora com todos os riscos que isso traz. Fale um pouco da sua trajetória, por favor. Olha, André, eu gostaria de começar a minha trajetória, gostaria de dizer de onde eu vim e onde eu cheguei, para que as pessoas entendam quais foram os desafios e as superações e como eu fui forjada na vida pessoal e na vida profissional. Então, vamos lá. Eu sou de uma família simples, da Zona Leste. Eu fui criada pela minha avó. Nasci e fui criada pela minha avó. A minha avó trabalhou no interior como boia fria, veio para São Paulo, trabalhou 30 anos numa fábrica como metalúrgica, mas ela era a grande gerentona da família. Nada acontecia sem que minha avó desse um palpite e soubesse. E fui criada com a minha avó porque a minha mãe se desquitou quando eu tinha seis meses, imagina, muitos anos atrás, se desquitar era um sacrilégio, era um crime. Minha mãe se desquitou e ela não tinha terminado o ginásio, mas ela foi trabalhar, foi estudar e fez duas faculdades. Por que eu digo isso? Porque eu venho de uma família de mulheres fortes e de liderança do bem. Elas sempre lideraram pelo exemplo. Eu sou filha única, estudei a vida inteira em colégio público, mas eu nunca deixei de sonhar e eu sempre acreditei que a educação formal poderia mudar a minha vida. Então, eu saí do colégio público e mesmo não tendo feito cursinho e ousada como sempre, e eu queria ser advogada, meu sonho era ser advogada. Eu prestei PUC, USP e Mackenzie. Eu passei no Mackenzie, mas na época o Mackenzie era um colégio visto como colégio de direita, uma faculdade de direita. E não tinha meu perfil, porque no colégio eu tinha sido militante política, tinha fundado o Grêmio, sido presidente do Grêmio, eu tinha outro histórico. Na USP, eu prestei para a história, porque eu sou ousada, mas eu sei quais são os meus limites e acho importante a gente entender os limites para saber onde tem que melhorar. Então, lá eu prestei para a história, passei, mas eu imaginei que eu não sobreviveria como historiadora, como professora. No Brasil, assim como no mundo, eu acho que o professor deveria ser o melhor salário do mundo, ele muda a vida das pessoas, mas não era. E na PUC eu finalmente passei, mas como eu vim de colégio público, eu não passei com a pontuação correta, e para que eu de fato pudesse fazer direito. E eu escolhi contabilidade. E foi ótimo para mim escolher contabilidade, porque eu sabia que eu podia trabalhar em qualquer empresa, de qualquer tamanho, em qualquer lugar. E foi o que aconteceu. Eu fiz diversos estágios, trabalhei, aprendi a ler um balanço, aprendi a fazer uma planilha financeira, e isso me deu suporte para todos os cargos que eu ocupei depois. Então, eu estava na área de contabilidade, um gestor me salvou, me levou para a área comercial na outra ponta, que era a área de compras. Como sempre, trabalhei muito, fiz um excelente trabalho, entreguei meus resultados, fiquei alguns anos nessa empresa, é uma grande empresa. E fui contratada por uma fornecedora minha, que era mulher, para ir para a equipe dela, na empresa dela, trabalhar na área de vendas. Porque ela enxergou em mim uma vendedora nata, uma comunicadora. E aí eu trabalhei alguns anos, era uma empresa de embalagem de papelão, fiquei alguns anos lá na empresa. E as mulheres têm um problema. Todo encontro de mulher que eu vou, elas dizem o seguinte, as mulheres não aplicam o CV para as vagas, porque elas têm medo de não ter todos os pontos fortes para ocupar aquela vaga. Eu fiz exatamente o contrário. Então, eu sempre fui disruptiva, sempre pivotei a minha carreira. Eu falei o seguinte, vou aplicar. Então, eu estava como vendedora, apliquei meu CV para a gerência de vendas. No mesmo segmento. E aí me contrataram como gerente de vendas nessa empresa, de embalagem de papelão. Eu fiquei alguns anos, aprendi a montar equipe, fazer gestão de equipe, a prospectar, orçar, fechar um orçamento. Só que eu queria ir para a área da saúde. Porque toda vez que a gente visitava, eu encontrava alguém que estava na área de saúde. E as pessoas eram mauricinhos, super bem vestidas. Nossa, pareceu que elas eram as pessoas mais felizes do mundo. Eu falei, vou para essa área de saúde. E aí, apliquei meu CV de novo para uma empresa que trabalhava com hospitais na área de saúde. Mas com hospitais e o que ela fazia? Vendia enxoval hospitalar. Toda essa parte de rouparia médico, paciente, cama e banho. Quando você entra no hospital, ela vendia. Fui para essa empresa, assumi a área de vendas e marketing. Eu reestruturei a área de vendas. Vendedores, representantes. Estruturei toda a área de marketing, toda a parte de comunicação. Porque ao longo do tempo, eu também fiz pós-graduação em marketing. Fiz MBA em gestão empresarial. Então, eu fui me formando para poder ser uma boa gestora. Fiquei nessa empresa e surgiu a possibilidade de ir para uma empresa que trabalhava com equipamentos médicos. Que eu falei, uau, equipamentos médicos, uma coisa bacana. Fui para essa empresa como também head da área de vendas e marketing. Com a possibilidade de ser gerente geral. Esse era o acordo entre nós. E fiz lá um bom trabalho na área de vendas. Também com representantes e vendedores. Reestruturei a área de vendas. Estruturei a área de marketing. Fiz o planejamento de todas as outras áreas. Mas aí, eu descobri o seguinte. Que eu adoro a área de saúde, mas eu sou apaixonada pela área de enxoval hospitalar. Aí, eu volto para a área de enxoval hospitalar. Volto para a área de enxoval hospitalar. Fico até 2014 e saio 2014 já para Brasil H2. Que é a empresa do grupo que hoje eu faço toda a gestão. Então, hoje nós estamos no mercado há seis anos. Somos uma das maiores desse mercado. Crescemos a dois dígitos o ano. E enfrentamos toda a crise junto. Então, é isso que a gente faz hoje. E só para finalizar, André, se você me permitir. Eu quero dizer que entre uma empresa e outra. Eu sempre fui empreendedora. Eu nunca deixei de empreender. Então, lá quando eu entrei na faculdade. Eu vinha de família pobre. Tinha que pagar a PUC. Eu vendia rifa de porta em porta. Então, eu comprava a rifa. Deixava a rifa na casa das pessoas. Voltava a recolher o dinheiro. Entregava o prêmio. E isso me deu um bom dinheiro no começo da faculdade. Eu pude ajudar minha mãe a pagar minha faculdade com esse dinheiro. Tive um restaurante. Tive uma cozinha industrial. Essa cozinha industrial fazia entrega de quentinha em obras. Então, dois entregadores saíram com duas peruas. E eu saía com a outra. Eu estava grávida na época. Um barrigão enorme. Trabalhei até o nono mês. Eu ia lá na obra. Saber se a quentinha estava boa. Se eles gostavam da comida. Se eles gostavam da apresentação. Então, era olho no olho. E tive também. Fui sócia de uma empresa na área de saúde. Daí vem a minha paixão pela área de saúde. Nós vendíamos programas de saúde preventiva. Álcool, droga, estresse, tabagismo. E essa empresa em 2002 era uma startup. Mas mesmo sendo uma startup. Eu fechei contrato com as duas maiores empresas farmacêuticas do mundo. Para fazer a dispensação dos produtos deles. Para tabagismo. Fechei contrato com um grande distribuidor de São Paulo. E fechei um contrato para implantar o programa de saúde. Na empresa que fazia toda a logística da Martin Browner. No Brasil. Da logística do McDonald's no Brasil. Então, eu tive a oportunidade nessa empresa. De vivenciar e poder atuar com gerenciamento de grandes contas. Fazer o gerenciamento de grandes contratos. Grandes parcerias. Aprendi demais nessas empresas. Aliás, eu aprendi muito mais empreendendo. Do que sendo o head das empresas. Porque empreendendo. Eu tive que desenvolver diversas ferramentas. E é isso. É isso que eu faço. E é por isso que eu acredito tanto no empreendedorismo. E principalmente no empreendedorismo feminino, André. Porque a mulher quando empreende, ela muda a vida dela, do filho, da família, do entorno. Ela muda o mundo. O empreendedorismo é muito importante e tem que ser fomentado. E é por isso que eu sou empreendedora. Obrigado. Parabéns. Deixa eu responder algumas perguntas. Me diz uma coisa. Você trabalha, a empresa de vocês trabalha com roupar e hospitalar. E com a pandemia, esse mercado se acelerou muito. Porque as exigências passaram a ser outras. Quer dizer, possibilidade de contaminação. O nível de exigência. Quer dizer, os produtos passaram a durar menos. Porque vocês tiveram que higienizá-los muito mais. Vocês têm que ter mais troca. Você tem que ativar uma cadeia de atendimento e uma cadeia produtiva de uma maneira mais intensa. E aumentando o grau de segurança. Você, em seis meses, você subiu um, dois, talvez três degraus. Dependendo do tipo de trabalho que você... Quem você está atendendo e que tipo de rouparia você está retirando. Porque não dá para misturar tudo. Uma rouparia de berçário não é a rouparia de uma sala de cirurgião. É a rouparia de UTI. Como é que vocês se adaptaram à velocidade da pandemia? Olha, André, putz, sua pergunta é muito legal pelo seguinte. Primeiro, eu quero deixar muito claro o seguinte. Rouparia médica, enxoval hospitalar, é crítico para enxoval. Mas a maioria das pessoas, inclusive os gestores hospitalares, não vêm dessa forma. É muito engraçado, porque aqui na empresa a gente fecha pedido de alguns mil reais. Cinco mil, dez mil. Mas nós fechamos pedidos de 500 mil, um milhão. E esse pedido, não é que ele não tenha assinatura. Mas ele não passa por todo o processo que deveria passar dentro do hospital. Porque se eu entrego um produto errado, olha o problema que dá. Porque eu entrego, vou ter que recolher e entregar outro. Só que eu tenho o prazo de produção desse produto. E um hospital não funciona se não tiver a rouparia do médico, do paciente, cama e banho. É como se ele não tivesse o equipamento na beira de leito. É como se ele não tivesse o medicamento. Ele simplesmente para se não tem esse produto. Esse produto é crítico dentro do hospital. Então, dito isso, pontuado isso, desde o começo, nós vimos essa pandemia, primeiro, como uma possibilidade de, é claro, nós crescermos mais no mercado. E segundo, nós nos vimos como a solução do problema e não como o problema. Muitos concorrentes meus fecharam, mas nós estávamos na linha de frente. Então, quais foram as ações que nós tomamos e como é que a gente trabalha com os produtos? A primeira ação que nós tomamos foi a seguinte. Primeiro, nós estamos aqui na Faria Lima e nós temos toda a parte administrativa. E nós temos uma parte de produção no Cambuci. Então, aqui na Faria Lima, de cara, a gente já fez distanciamento social. Então, a gente começou a trabalhar das 9 às 15. Hoje, a gente trabalha das 9 às 17. Nós não sabemos ainda quando vamos trabalhar das 8 às 18, que é nosso horário normal. Mas nós fizemos isso porque nós não queríamos de forma alguma que as pessoas daqui, que é toda a área administrativa e de vendas, usassem o transporte público e pudessem pegar o Covid. Ninguém pegou até hoje. Aqui nós trabalhamos o tempo inteiro, equipe de alta performance, entregamos todos os resultados, ninguém pegou o Covid. Lá na fábrica, a gente não podia parar, porque os hospitais estavam todos nos ligando e querendo comprar muito produto. Porque se eles usavam uma roupa durante o dia inteiro, agora eles passaram a usar durante meio dia, porque a pessoa atendeu alguém, ela já quer tirar aquela roupa e botar para lavar. Entende? Então, a nossa produção teve que aumentar muito. A nossa sorte é que muitas pessoas lá na nossa fábrica trabalham perto da fábrica. A primeira coisa, não dependem do transporte público. A segunda coisa é que, por intuição mesmo, como nós começamos a fabricar máscaras para clientes, lá eles já começaram a usar máscara de cara, aí depois a gente fez o distanciamento de um profissional para o outro, colocamos álcool em gel e detergente na fábrica inteira, o pessoal lava a mão de detergente mesmo. Então, lá o nível de produção aumentou e nós não tivemos nenhuma situação crítica. Essa foi a primeira coisa que nós fizemos, distanciamento social. A segunda coisa é que nós chamamos todo mundo aqui do escritório e falamos o seguinte, estamos diminuindo o cargo horário, mas não vamos diminuir o salário e não vamos mandar ninguém embora. Porque essa era a preocupação. O mercado inteiro falou que ia demitir, era um terror, era um terrorismo. Então, nós chamamos o pessoal, explicamos isso, e isso gerou um engajamento enorme, porque a empresa entendeu que nós estávamos preocupados, sim, com a empresa e com o cliente, mas nós estávamos preocupados com as pessoas que trabalham na empresa, porque as pessoas são muito importantes. Você pode ter a melhor tecnologia do mundo. Se você não tem a pessoa que se engaja e trabalha bem, esquece. E a terceira coisa foi que eu chamei a equipe de vendas e falei, a partir de agora vocês não visitam mais, porque eles visitam hospitais e lá estava o centro do problema, mas nós vamos atender de todas as formas possíveis. Telefone, WhatsApp, e-mail, Skype, e você vai atender os clientes a qualquer momento, porque nossos clientes trabalham 24 horas. E foi isso que nós fizemos, atendemos os clientes, os clientes entenderam que podiam contar conosco, porque quando você cresce na crise com as pessoas, você fica muito mais parceiro. Então, nós aumentamos a base de clientes, nossos clientes entenderam que eles podem contar conosco, e dessa forma a gente superou. Olha, em agosto desse ano, nós já faturamos tudo que nós faturamos em 2019, estamos contratando e contratamos na crise, e estamos aumentando a nossa planta, estamos indo para uma fábrica maior. Então, nós superamos a crise em conjunto, em conjunto com os nossos colaboradores, em conjunto com os nossos parceiros, em conjunto com os nossos clientes, porque a gente acreditou que podia fazer dessa forma. Que legal, Gislane, parabéns. Olha, é surpreendente, eu escuto tanta notícia ruim, vejo tanta notícia ruim, e aí encontrar uma empresa que conseguiu se estruturar para enfrentar todas as dificuldades, podemos dizer, é um pouco chavão, mas é o desafio de uma geração. É isso aí. E falando em desafios, você tem um grupo, você criou um grupo, não sei se você criou ou se você ajudou a expandir, chamado Mulheres Fazendo Negócios. Do que se trata isso? Me conta essa história. Olha, eu tenho muito orgulho de ser a idealizadora e fundadora desse grupo. Eu sou uma pessoa que... Eu estou olhando tudo o que está acontecendo o tempo inteiro, eu sou que nem submarino, eu dou a voltinha assim, fico olhando o que acontece. Então, na pandemia, eu fazia parte de alguns grupos mesclados de homens e mulheres, muito mais homens que mulheres, e nesse grupo estava saindo muito negócio, porque o mercado ficou louco, as pessoas começaram a vender produtos que valiam mil por cem mil. A coisa estava muito louca. E eu estava lá no meio, tentando fazer negócio, não podia perder as oportunidades, e aí eu falei, por que não? Vou juntar todas essas mulheres em uma comunidade. E aí montei o primeiro grupo de mulheres, dei o nome Mulheres Fazendo Negócio, e era para a crise. E esse grupo começou a crescer, então hoje nesse grupo nós temos um grupo gestão do grupo, nós temos 10 mulheres contando comigo o que faz a gestão, porque dá trabalho fazer gestão de uma comunidade dessa, porque nós criamos treinamentos para que as mulheres desenvolvam competências e ferramentas para serem melhores gestoras, melhores empreendedoras. Nós fazemos lives, a gente faz uma série de atividades. Então, muitas vezes eu deixo de trabalhar para a minha empresa, eu dedico duas, três, quatro horas por semana, não só eu, mas esse grupo, para esse grupo acontecer. E esse grupo foi crescendo, crescendo, nós temos lá empresárias, lideranças de várias áreas, gestoras que são CEOs, diretoras, nós temos de tudo, várias empresas representadas. E nós não somos um grupo comum de mulheres que fica reclamando da vida e fica no mimimi, dizendo que tem que ter mais mulheres ocupando vagas em conselho. Não, a gente está fazendo. Então, lá nós estamos formando as mulheres, lá as mulheres já estão fazendo negócios, e nós queremos transformar isso, de fato, numa grande plataforma onde nós possamos incluir cada vez mais mulheres e onde todas as empresas de homens, de mulheres nacionais e outras empresas possam nos procurar e falar pessoal, vocês têm aí alguém aí, sim, para ocupar a nossa vaga de conselho, foi formada pelo grupo, vocês têm aí produtos que vocês possam intermediar para que a gente possa comprar. Então, é isso que a gente faz hoje. E isso me dá muito orgulho e nós estamos expandindo e vamos trazer mais mulheres. Aliás, quem for mulher, quiser fazer negócio e nos assistir aqui, por favor, entra no nosso Instagram, Mulheres Fazendo Negócio, que aí você pode fazer parte do nosso grupo. Poxa vida, Gislane. Belíssima história. Parabéns, parabéns. Eu vou encerrando por aqui. Meu meu reporte começou agora com o Gislane Totti, senhor do grupo Brasil H2, que atua no mercado de saúde e que também tem um papel ali de empreendedora e de estimuladora do empreendedorismo feminino com esses grupos. É um grupo virtual, por enquanto, né? Por enquanto é um grupo virtual, mas nós já vamos, assim que possível, fazer o nosso primeiro encontro presencial. A gente quer fazer o encontro de uns dois dias com muito conteúdo, muito conhecimento e muito negócio. A gente precisa atuar, botar a mão na massa, que é o que eu sempre falo. A minha liderança é por exemplo, André. Então, é o exemplo de chegar cedo, sair tarde, entregar o resultado, ter um bom time, um time de alta performance. E nesse grupo não é diferente. Então, a gente quer fazer negócio e entregar resultado. É isso que a gente vai fazer lá. Gislene, parabéns. Obrigada, André. Eu adorei estar aqui conversando com vocês, dividir minha história e me convide de novo. Ha, ha, ha.